Olá pessoal, os projetos vencedores da 9ª edição do Prêmio Educador Santista foram divulgados na noite de ontem em uma festa que reuniu mais de 500 pessoas. A iniciativa tem o objetivo de valorizar e divulgar as experiências educacionais de qualidade realizadas nas escolas municipais. E no sábado, das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde, acontece no Arena Santos o terceiro festival de esporte adaptado. Técnicos e medalhistas estarão no local, a entrada é gratuita. E ainda no sábado, será apresentado o espetáculo Casa de Noel, na Praia do Gonzaga. O show será às 8 horas da noite e vai contar com coreografias, sons e efeitos especiais. Imperdível, né? Eu fico por aqui. Até amanhã!